Você deve ter ouvido falar que o Neymar foi vendido para um time da Arábia Saudita e vai receber um salário multimilionário. Afinal, quanto que o Neymar vai receber? Se ele investir o salário, quanto que isso renderia por mês? Será que os rendimentos do salário do Neymar investido renderiam muita coisa? Seria suficiente para ele viver de renda? Para a gente começar esse estudo, vamos então descobrir qual vai ser esse novo salário do Neymar. Eu encontrei aqui na internet e diz que o jogador Neymar, onde foi anunciado na terça-feira, 15 de agosto, ele vai jogar nesse time da Arábia Saudita e vai ter um contrato de dois anos que o atacante vai receber 320 milhões de euros, que seria o equivalente a 160 milhões de euros por ano. Porque o salário do Neymar não para por aí, tem mais coisas, vamos ver. Além desse salário de 160 milhões de euros, que daria aproximadamente 861 milhões de reais por ano, o crack ainda vai ganhar 500 mil euros, cerca de 2,7 milhões de reais, por cada post que fizer nas suas redes sociais que promova a Arábia Saudita. Isso mesmo, você não leu errado. Ele vai ganhar quase 3 milhões de reais por cada post que ele fizer nas redes sociais. Olha, eu já consigo ver que esse salário vai render muita coisa por mês, hein? Fica aí nesse vídeo para você acompanhar também. Além de todo esse dinheiro, Neymar terá uma série de regalias. Por exemplo, ele terá um avião particular à sua disposição, além de autorização do governo para morar com a Bruna. Mesmo não sendo casado com a influenciadora, algo que é proibido na região. Veja só que interessante, além do super salário, ele ainda assim vai ter alguns benefícios e algumas rendas complementares relacionadas a essa transação. Fora ainda as parcerias comerciais que o Neymar tem, independente de estar atuando nesse time ou não. Mas e aí, gostou de conhecer essas regalias do Neymar? Qual delas você mais gostou? Se você fosse o Neymar, qual delas você iria aproveitar mais? Para a gente descobrir quanto que isso renderia se fosse investido, eu vou utilizar somente o salário mensal do Neymar, que é os 160 milhões de euros. O restante, como ganhos com postes, além das parcerias comerciais que o Neymar tem, que está fora dessa transação que a gente acabou de ver. Conforme a cotação atual do euro, 160 milhões de euros seria, então, basicamente 844 milhões de reais, utilizando como referência a cotação do dia 25 de agosto. Então, eu vou pegar esse valor e vou alimentar numa planilha que eu utilizo para fazer um simulador de investimento que os meus alunos do meu curso possuem ela, para acompanhar ali o quanto que eles estão aportando, o quanto que ele tem investido, para descobrir quanto que teria, por exemplo, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, essa planilha é utilizada para isso, mas ela tem uma aba aqui embaixo, a qual eu vou até dar um zoom aqui, que ela mostra também o quanto que isso renderia, esse montante acumulado, o quanto que ele renderia. Então, eu vou utilizar somente essa parte de baixo da planilha. Aqui eu vou lançar o valor, então, que é 844 milhões. Vamos ver se vai caber todos os zeros aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está lá, lançado ali, 844 milhões de reais que ele ganha ali em um ano. E assim que eu digitar a taxa de retorno desse investimento numa base anual, eu vou conseguir obter qual que seria a renda mensal desse valor. E para fazer esse cálculo, eu vou utilizar como referência os fundos imobiliários, pois os fundos imobiliários pagam rendimentos mensais, diferentemente de outros ativos. A gente até tem alguns que pagam rendimentos mensais, mas os fundos imobiliários são os mais interessantes, porque você compra a cota de um fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário recebe os rendimentos provenientes dos aluguéis e distribui para os cotistas. Então, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de burocracia, você consegue receber esses rendimentos mensais. E o legal é que os fundos imobiliários, por se tratar de imóveis físicos, a boa parte deles, você consegue obter também um ganho de capital próximo ali da inflação devido às valorizações que esse patrimônio dos fundos imobiliários possa ter no decorrer dos anos. Mas claro, os fundos imobiliários, eles constituem a classe de ativos de renda variável, que são aqueles ativos onde você compra uma cota, e essa cota oscila conforme a negociação no mercado de ações, no mercado da bolsa de valores. Logo, isso traz um certo risco na carteira do cliente em termos de oscilação. Quando a gente investe no longo prazo, a gente acaba amortecendo esse tipo de risco, utilizando algumas estratégias bem interessantes, como, por exemplo, o ajuste do preço médio. Porque paralelo à renda variável, nós também temos a renda fixa, onde nós temos aqueles produtos a quais a gente tem um ganho garantido. Por isso que, na prática, o mais interessante é você montar uma carteira de investimentos diversificada, contendo um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável, que assim você consegue controlar esse risco de volatilidade da carteira. E a diversificação da carteira, aliada com outras estratégias, pode lhe possibilitar um ganho entre 15% a 20% ao ano. Já os fundos imobiliários, a gente vai observar que o rendimento é um pouco menor do que isso, mas a cota pode tender a valorizar. Esse rendimento que eu vou mostrar a partir de agora é o quanto que iria cair líquido na conta do Neymar com os rendimentos dos fundos imobiliários. E para fazer essa simulação, eu vou considerar, então, que o Neymar não tem ali um conhecimento sobre investimentos e ele vai comprar, então, fundos de fundos, chamado de FOFs, que vem da sigla lá Fund of Funds. Isso quer dizer o seguinte, um fundo de fundo, ele acaba comprando vários fundos imobiliários. E cada fundo imobiliário, ainda assim, pode ter vários ativos. Então, às vezes, você está comprando um FOF, e esse FOF, ele possui ali muito mais do que 100 ativos na carteira de investimento, considerando todos os ativos que possuem. Logo, ele acaba delegando isso para alguém. É como se ele comprasse ali e alguém está fazendo essa gestão para ele. Obviamente, a gente tem uma taxa de administração quanto a isso, mas no rendimento que a gente vai observar, já será um rendimento líquido dessas taxas, líquido de imposto de renda, enfim, é o que vai cair líquido ali na conta dele. E na nossa Bolsa de Valores existem vários FOFs. Eu escolhi aqueles que possuem um patrimônio acima de R$1 bilhão. Afinal, como que o montante investido seria muito alto, a gente tem que escolher aqueles que têm um patrimônio muito alto. E nós temos apenas três FOFs que possuem mais de R$1 bilhão de patrimônio, que é o BCFF11, HFOF11, RBRF11, possuindo entre R$2 bilhões a R$1,2 bilhões de patrimônio. Veja que aqui eu só estou fazendo uma simulação, não é uma recomendação de compra, é apenas algo para a gente ter um comparativo de quanto ele receberia mais ou menos. E para a gente identificar qual foi o rendimento desses fundos imobiliários, eu irei analisar o Dividend Yield, que nada mais é do que os dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pela cotação atual desse fundo imobiliário. Dessa forma, o Dividend Yield vai mostrar o quanto o fundo imobiliário rendeu nos últimos 12 meses em porcentagem. Por exemplo, se o Dividend Yield for de 10% e você investiu R$100, você teria ganhado R$10 nos últimos 12 meses. Essa é a ideia do Dividend Yield. E para o fundo BCFF11, o Dividend Yield foi de 9,31%. Se você quiser aprender mais sobre como fazer esse cálculo de Dividend Yield, eu tenho um vídeo completo sobre isso. Eu vou deixar ele aqui nos cards para você estar acompanhando após esse vídeo. E o fundo HFOF11 possui o mesmo Dividend Yield, 9,31%. E por fim, o RBRF11 possui um Dividend Yield um pouco menor de 8,91%. Se eu calcular a média desse Dividend Yield, dará um valor de 9,18% anual. Então, eu vou vir aqui na planilha e vou lançar 9,18%. Dessa forma, a gente observa que o rendimento mensal seria de quase R$6,5 milhões. Ou seja, se o Neymar pegar o salário dele anual e investir todo esse valor, ele iria ganhar o equivalente a quase R$6,5 milhões por mês se ele tivesse investido nesses fundos imobiliários. E aí, o que você acha dessa renda de mais de R$6 milhões por mês? Você estaria satisfeito recebendo tranquilão, deitado na sua cama, lá na praia tomando uma cervejinha e, de repente, caindo ali mais de R$6 milhões na sua conta sem fazer absolutamente nada. Deve ser uma maravilha, hein? Mas, obviamente, eu sei que essa renda passiva mensal que o Neymar conseguiria receber não é a realidade de nós, brasileiros comuns. Mas, independente disso, saiba que você consegue começar com pouco, com menos de R$100,00 a investir e começar a construir um patrimônio financeiro a qual, lá na frente, você poderia desfrutar de uma boa renda passiva dos seus investimentos. Então, quando você for se aposentar, você já tem um retorno ali, uma renda passiva dos seus investimentos. É como se estivesse construindo uma segunda aposentadoria para você. Quem sabe esse valor será alto o suficiente para você até mesmo conseguir se aposentar antes do NSS. Esse que é um dos principais objetivos do investimento no longo prazo. a gente construir um grande patrimônio financeiro para viver tranquilo financeiramente. Por isso, lhe sugiro a se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os novos vídeos que será postado aqui no canal. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui no final para você assistir e melhorar o seu conhecimento sobre os investimentos. Um abraço e até mais!